Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. Uma amiga me pediu para fazer alguns cartões para ela dar para os professores da filha. Eu fui buscar inspiração e achei um vídeo aqui no YouTube de um canal indiano que ensinava este modelinho de cartão. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o canal para que vocês possam conhecer. Eu já fiz a minha versão e como eu vou fazer mais um cartão nesse modelinho eu resolvi compartilhar aqui com vocês. O ponto de partida desse cartão é o tamanho da folha de caderno que vocês irão usar para ser a base da decoração. Por isso que eu não vou passar as medidas para vocês, porque cada pessoa vai utilizar o tamanho de folha de caderno que quiser. Mas sei que vocês não vão ter nenhuma dificuldade em fazer essas medidas, porque eu mesma adaptei todas as medidas para esse tamanho de folhinha de caderno, que é desse caderninho bem pequenininho aqui. Lembra muito essas cadernetas de anotação, então é um caderninho bem pequenininho. Eu arranquei uma folha e é a partir dela que eu fiz toda a decoração do meu cartão. Uma dica boa para vocês não errarem essas medidas é fazerem todos esses tapetes aqui sempre um centímetro maior do que a folhinha de caderno que vocês vão usar. Então supondo que essa folhinha tivesse 10 por 15, o tapetinho amarelo ia ter 11 por 16, o tapetinho vermelho 12 por 17 e o miolo do cartão também teria que ser a partir dessa medida aí. Eu vou aproximar a câmera porque eu vou iniciar a confecção do cartão para que vocês possam acompanhar junto comigo. Eu vou iniciar pelo corte do miolo. Como vocês puderam ver aqui a parte interna, ainda tem mais um itenzinho de decoração, né? Quando a gente abre e faz essa brincadeira de movimento aí com o miolo. Então para que esse movimento aconteça é preciso fazer um corte no miolo. Então eu estou com uma folhinha branca dobradinha ao meio, já no tamanho certinho aí das medidas que eu construí para o meu cartão. Eu vou marcar o meio desse miolo, uso um lápis aqui para marcar e eu vou fazer esse cortezinho aqui com mais ou menos uns 4 centímetros de profundidade. Não é bom fazer esse corte muito profundo. No primeiro teste que eu fiz, gente, quando eu comecei a construir o modelinho desse cartão, eu fiz um corte muito profundo e não deu certo, tá? Então tem que ter esse cuidado. Então como vocês podem ver, estou aqui riscando esse retângulozinho com 4 centímetros de profundidade, mas isso baseado no tamanho do meu cartão, que ele tem um tamanho bem largo. Se fosse um cartão menor, teria que reduzir isso. E agora é hora de fazer o corte. Faz o corte apenas nas laterais. E essa linha que eu marquei aqui, eu não vou cortar ela. Se eu cortar, eu tiraria o pedaço, né? E o objetivo não é esse. Eu vou apenas, com a ponta do meu agulhão, dar mais uma vincadinha para ficar mais fácil na hora de colocar este miolo para dentro. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer esse miolo aqui para dentro para poder criar aquela estrutura de movimento que vocês viram. Vai ficar assim, ó. É bem facilzinho. É bem facilzinho. Bom, isso aqui já está pronto. Agora eu vou colar o meu papel vermelho em ambos os lados aqui desse miolinho branco. Deixa eu colocar uma fitinha dupla face aqui para dar um acabamento melhor. Eu uso muito pouca cola nos meus projetos de cartões, de scrapbook, porque eu acho que a cola é um elemento úmido. E isso pode acabar danificando o acabamento do meu trabalho. E eu sou muito preocupada com o acabamento. Eu acho que acabamento, gente, é meio caminho andado para um trabalho ficar bonito. Vejo pessoas que trabalham muito com cola, o papel acaba ficando enrugado, a gente vê que aquilo ali está mal acabado. Mas, enfim, são escolhas. Eu sempre acabo optando por materiais que eu vejo que dão o melhor acabamento. Para tirar a fitinha dupla face, eu uso muito a pontinha do agulhão. Não abro mão do agulhão na hora de fazer isso. Por quê, gente? Não tem unhas que resistam a ficar tirando fita dupla face. Elas acabam danificando muito as unhas. Então, eu sempre acabo usando o agulhão para tirar o linerzinho da fita dupla face. Gosto muito desse recurso. Acho que é uma boa dica aí para vocês. Quem não tem agulhão pode usar a pontinha de uma agulha mais longa um pouco. Também vai ajudar. Porque uma coisa é tu tirar um liner, dois liners. Mas vai fazer um projeto grande, onde tu vai ter que tirar liner de metros e metros aí de fita dupla face. Nossa, no final as unhas estão completamente danificadas. Ajuda muito a quebrar a pontinha das unhas. Aqui em Brasil o clima é muito seco. Então, tem que ter aí um cuidadinho redobrado com as unhas. Tem que hidratar elas bastante. Então, desde que eu me mudei para cá, eu percebi que as minhas unhas modificaram bastante. Então, tudo que eu posso fazer para poupá-las, vocês podem ter certeza que eu faço. Então, aqui já está a capinha e a contracapa do meu cartão prontinho. E dentro o meu miolinho em papel branco. Agora a gente vai construir aqui a parte do miolinho. Como vocês puderam ver, eu construí como se fosse um quadro negro. Então, para isso eu utilizei um pedacinho de papel preto e um pedacinho de papel amarelo. Para dar esse efeito aí de quadro negro, acabei utilizando também um giz que é utilizado pelos professores. Deixa eu botar aqui um papelzinho para não sujar a minha base de corte. E eu fiz o seguinte, ó gente. Passei o giz. E depois, com a pontinha do dedo, eu fui espalhando esse pozinho de giz para dar bem aquele efeito de quadro negro que a gente vê nas escolas. E com o próprio giz eu escrevi o A mais aqui, né? Como se fosse o conceito de uma prova e o resultado final. Para manter esse efeito de giz por mais tempo, porque claro, ao abrir e fechar o cartão a gente sabe que o giz é um pozinho que vai sumindo. Eu no primeiro momento testei envernizar esse papel com verniz próprio para papel. Não deu certo, pessoal. Sumiu quase toda a aplicação de giz que eu tinha feito quando eu coloquei o verniz, ó. Esse aqui foi o teste, tá envernizadinho, ó. Só que mesmo assim, ele sumiu, podem ver, não ficou esse efeito. E também acabou não ajudando muito, porque como o giz, ele dá uma certa altura, né? Um certo relevo. Mesmo envernizado, se a gente faz força, ele acaba saindo. Então, foi um teste que não deu certo. Aí eu pensei, ah, um papel contact transparente seria uma excelente opção, mas eu não tenho papel contact aqui. E aí eu peguei essa fitinha lá, transparente, e apliquei em cima do meu papel. Como ela é bem fininha e transparente, deu super certo, acabou fazendo o resultado que eu queria, que era proteger um pouquinho mais esse papel, para que esse giz aqui ficasse por mais tempo, né? Não sumisse tão rápido. Então, criou aí uma película de proteção. Eu gostei bastante desse resultado. Se a fitinha lá, que eu tivesse aqui, fosse um pouco mais larga, ela ia conseguir pegar todo o meu pedacinho de papel. Mas eu acho que dessa forma, já ajuda bastante para que o giz fique ali preservadinho, né? Que esse efeito de quadro negro que eu criei, não acabe se perdendo. Os papéis que eu estou utilizando aqui são papéis de sobra de projeto, gente. A maioria deles é todos de 180 gramas. E eu optei por pegar cores bem sólidas, bem coloridas, porque eu acho que tem tudo a ver com esse ambiente escolar. Então, está aqui a minha intenção de fazer um quadrinho negro para colar dentro do cartão. Agora, com uma fitinha dupla face, eu vou colar. A fitinha dupla face ficou um pouco maior. A gente dá uma dobradinha, porque como ela é fita dupla face, e aí agora é só aplicar. E ele vai ficar com esse efeitinho de vai e vem. Agora é a hora da gente montar a parte externa, a capa do cartão. Então, vou pegar aí a minha folhinha de caderno. Com uma caneta bem fininha, eu vou escrever a data aqui na folhinha do meu caderno. 15 de 10 de 2019. Deixa eu tirar aqui o liner da fitinha dupla face. E já vou aplicar esse papelzinho, essa folhinha de caderno, no meu tapetinho amarelo. Então, essas cores são apenas uma sugestão, né? Vocês podem alterar, talvez colocar as cores da escola, do professor, onde ele trabalha. Enfim, fica bem a critério de vocês. A gente sabe que os cadernos, quando a gente arranca a folha, fica essas sobrinhas de papel. E eu tenho medo que isso acabe se rasgando. Então, o que eu fiz? Eu levantei todos esses pedacinhos de papel e coloquei apenas uma filhinha de cola bem fininha, tá? Só pra auxiliar a dar uma coladinha. Não botei muita cola, tá, gente? Bem pouquinho a cola. Que é só pra evitar que acabe rasgando esses papeizinhos aqui que ficam. Então, é só um filhetezinho de cola. Como é um papel bem fininho, né? A folhinha de caderno é muito fina. Então, qualquer filhetinho de cola já é o suficiente pra colar. E aí, a gente não corre risco de danificar o cartão. A pessoa recebe o cartão, nesse vai e vem, né? Então, pode acabar danificando. Por isso que eu optei por colocar uma colinha. Mas isso é opcional. Eu já tinha até finalizado o cartão quando eu me dei conta de fazer isso. Agora é a hora da gente aplicar o barbante. Eu tenho aqui um barbante que ele é todo listradinho, em vermelho com branco. Tem esse bolinho aqui. Eu uso muito embalagem, pra presente, pra pacotinho que vai pelos correios, pra dar um charmezinho. E aí, agora é a hora de enrolar esse meu tapete aqui amarelo que já tá com a minha folhinha de caderno. Dá pra passar várias vezes aí o barbante, tá? De forma bem regular, eu nem contei quantas vezes eu fiz isso, tá, gente? Fiz de olho, quando eu achei que tava pronto, eu peguei e terminei de passar. Mas foi bem a olho. Não sei dizer pra vocês nem quantas voltas eu dei. Olhei assim, achei que ficou bacana, ficou cheinho o suficiente. Então, aí agora eu vou dar um nozinho aqui, pra depois aplicar o botão. Depois que eu der um nozinho aqui eu vou aplicar o botão. Porque se colocar o botão direto, as chances desse botão cair é grande. Então, primeiro faz um nozinho, que aí já fica mais seguro. E agora vem e aplica o botãozinho vermelho. Vou passar o barbante pelos furinhos do botão, como se realmente esse botãozinho fosse ser costurado com esse fio de barbanho. É só dar um lacinho que já tá pronto a decoração com o botãozinho. E pra segurar esse botãozinho aqui, pra ele não ficar toda hora balançando, eu também coloquei uma glue dots, que são essas bolinhas de cola de silicone, que são excelentes pra colar botõezinhos ou itens menores. Elas seguram muito bem esses itens pequenininhos. Então, coloquei aqui também, pra ele ficar um pouquinho mais fixo. Agora é hora de construir a minha pilha de livros e a minha maçã. Eu já tô aqui com os elementos cortados, tá? Os livros, ó pessoal, são essas tirinhas de papel colorido que eu cortei aí. Tudo eu cortei na pontinha da tesoura, a olho mesmo. E qual é o grande charme dessa decoração, dessa pilha de livros? É que todos os elementos foram aplicados em cima de um papelzinho preto e depois recortado novamente. Isso gera profundidade. Essa sombrinha que fica em volta, né, de cada elemento, dá uma certa profundidade. Como são itens bem pequenininhos, o que que eu gosto de fazer e dou como dica. Porque aí sim, tem que usar cola realmente. Eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal, mas sei que todos os dias estão chegando pessoas novas que não tiveram oportunidade de assistir outros vídeos meus. Então, coloca a cola no dorso da mão. E aí vai aplicando cola de uma forma bem pouquinha. Assim, que aí não vai ficar aquele monte de cola. E vem aqui e cola no papelzinho preto. Então, esse é um ótimo recurso pra colar itens pequenos e fazer um bom acabamento. Gente, acabamento é tudo num trabalho. Eu insisto nessa tecla com vocês, porque eu vejo pessoas que têm bom gosto. Sabem fazer uma combinação de cores atraente. Mas na hora que vai pro acabamento do trabalho... Meu Deus, que desespero que dá quando a gente olha o acabamento de um trabalho. A pessoa desvaloriza o seu trabalho quando o acabamento não é bem feito. Itens muito pequenininhos, vale pegar a pinça pra ajudar. Não precisa colocar tanta cola assim como eu coloquei. Acaba até perdendo um pouco da cola, porque ela é uma cola que seca rápido, tá gente? Mas eu coloquei pra aparecer aí pra vocês no vídeo. Porque se eu coloco um pinguinho de cola, a cola depois fica transparente. Vocês não vão conseguir enxergar. Então, tudo isso, pessoal, eu cortei na ponta da tesoura, tá? De olho mesmo. Não foi nada assim. Com máquina, com as medidas, nada. Essa maçãzinha mesmo eu fiz no olho. Deixa eu pegar aqui mais um pedacinho de papel preto, porque esse aí não vai ser suficiente. E aí eu uso esses retalhinhos, ó, pra colar. Outra dica pra quem quer ter um bom acabamento com cola é usar a colinha de bastão, que ela é uma colinha mais seca. E aí também acaba dando um bom acabamento. Agora é a hora de ter um pouquinho de paciência. Pegar uma tesoura de pontinha bem fininha. E aí vai cortar tudo isso aqui, deixando uma bordinha fininha preta em volta de cada elemento, pra depois fazer a montagem. Não tem segredo nenhum. É só ter um pouquinho de paciência pra fazer esse corte. E esse é um recurso tão bacana pra dar profundidade em qualquer decoração. E fica super bem quando a gente tá usando cores sólidas, assim, porque gera uma sombra, dá um efeito. Não fica tão chapada aquela decoração, sabe? Aquilo sem profundidade nenhuma. O contorno preto é um excelente recurso pra isso. Cortar aqui todos e depois aplicar no cartão. É olho, tá, gente? Não tem medida, não. Não adianta vocês me pedirem medida. Isso aqui é olho e prática. De tanto a gente cortar, a gente vai pegando prática no corte. E se sair um pouquinho desregular, não fiquem preocupados. Isso é um trabalho manual. Então é natural que as medidas não sejam exatas, que o corte não seja perfeito, porque vocês não são máquinas. Eu também não sou. Se a gente quer um corte perfeito, bom, aí a gente tem que ir pra uma máquina de corte. Ela, sim, tem a obrigação de fazer um corte perfeito. E se ela não fizer, a gente pode reclamar, porque ela é uma máquina. Agora, trabalho manual? Trabalho manual tem que ter característico de trabalho manual. Se não, não é trabalho manual, né? A gente já fala exatamente isso, o nome artesanal, porque tem essa conotação de feito de forma manual. Aqui, no galinho que vai na maçã, eu acho que ficou muito grosso o contorno. Quero mais delicadinho, então vem. Por isso que tem que ser uma tesoura de pontinha, uma tesoura pequenininha. O segredo das tesouras são os seguintes. Se você quer cortar formas pequenas, tesoura pequena. Se você quer cortar formas grandes, tesoura grande. Então, sugiro sempre ter mais de uma tesoura. Duas tesouras já é um excelente começo. Uma bem pequenininha e uma maior. E depois, com o tempo, a gente vai adquirindo. Inclusive, tem um vídeo mostrando aí pra vocês todas as minhas tesouras. Eu deixo aqui ele indicado ao final deste vídeo aqui. Então, todos os elementos cortadinhos. Vou dar mais uma graça pra esses meus livros. Vou pegar uma caneta com pontinha 0.4. Que é uma canetinha também de pontinha fina, mas nem tão fina. Porque já é 0.4 a pontinha dela. E vou fazer esses risquinhos aqui. Com a própria caneta. Só pra dar um charme aí nesses meus livros. E aí, agora é hora de posicionar a minha pilha de livros. E é de olho mesmo. Vou botando aqui. Vejo o que que me agrada. Mais a maçãzinha aqui em cima. Só pra eu ter uma noção que tamanho que tem que ter essa pilha. Pra aplicar essa pilha de livros mais a maçãzinha, eu utilizei fita banana. Que é essa fitinha aqui que tem altura em um único tamanho, tá? Cortei um único tamanho. E ela vai ser usada pra aplicar todos esses elementos aqui. Então, eles vão ficar com uma certa altura. Vamos lá, então. Hora de aplicar. Vou botando um livro pra lá. Um livrinho pra cá. Mais outro pra lá. Fazendo como se eles estivessem bagunçados. É uma pilha bagunçadinha. Antes de colocar a maçãzinha, eu tenho que aplicar aí o galho e mais a folhinha. De novo, elemento pequeno. Como é que eu aplico? Põe a colinha aqui na minha mão. E aí vem pra ficar um acabamento bem bonito. Vou mostrar aqui pra vocês. A folhinha eu vou botar aqui. E vamos fazer um charme aqui nessa maçã. Vamos colocar um pedacinho de papel branco pra dar uma luz nela. Quando a gente tá colorindo, o efeito de luz também ajuda bastante. Então, vamos colocar esse efeito de luz. De novo, tudo aqui na mão, que é um elemento pequenininho. Imagina se eu fosse tentar passar cola. A chance de eu passar cola em excesso nesse pedacinho de papel tão pequeno, de borrar tudo, era muito grande. E aí já borra, já borra o papel que eu tô colando. Já fica um horror. Maçã prontinha. Agora é só concluir a aplicação dela. Deixa eu tirar o linerzinho aqui da parte de trás. Eu tava finalizando o cartão, tava aplicando essa parte decorada no tapetinho vermelho, né, da base do cartão. Quando a câmera parou de filmar, ela anda um pouco temperamental, aí tá com um pouco de vontades. E anda me fazendo essas brincadeiras. Por sorte, você só perder a parte que eu aplico essa parte decorada na base do cartão. Então, isso é super tranquilo de ser feito. O cartão tá prontinho, finalizado. Eu encerro por aqui e espero que vocês tenham gostado e reproduzam também. Se fizerem, publique e me marquem nas redes sociais pra que eu possa ver. Seguimos conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!